Obrigada, saudá-los em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Agradecemos naturalmente a vossa vinda a este grupo de trabalho e naturalmente agradecemos também os contributos que hoje nos deixaram, também já a Comissão de Trabalhadores nos tinha transmitido e hoje de facto vocês concretizaram mais ainda as vossas propostas para estes projetos de lei relativos ao estatuto do bailarino. O Partido Socialista tomou nota de todas as vossas preocupações, das vossas propostas, das vossas reivindicações. A colega que me antes deu fez várias perguntas, portanto eu reitero as perguntas que ela deixou ficar. De facto, há aqui uma questão que também, que não sei se a colega colocou, para além de reiterar as questões que ela fez, relativamente ao período específico para a reconversão profissional, eu gostaria de perceber qual é exatamente a vossa opinião relativamente a esse período. E também, e essa sim, julgo que colocou, a questão da escola de dança, porque é num salvo erro ou dois dos projetos, ela é colocada em cima da mesa e falaram-nos que muitas vezes seria preferível fortalecer as escolas já existentes, foi mesmo dito desta forma, e a própria Comissão Nacional do Bailado do que estar a criar mais uma escola. E realmente gostaríamos de perceber qual é a vossa sensibilidade para esta questão. De facto, eu quero agradecer o vosso contributo muito específico. Agora que cabe, naturalmente, a este grupo de trabalho tomar as melhores decisões para resolver um problema que há muitos anos, há mais de um quarto século, de facto, está em cima da mesa e eu acredito, e o Partido Socialista quer e acredita na possível resolução deste problema, para o qual todos estamos empenhados em ter uma solução o mais rápido possível. Eu peço-vos desculpa se não ficar até ao final da vossa audição, depois terminarei de ouvi-la com toda a certeza, mas o plenário vai iniciar às três e eu, como faço parte da mesa, tenho de estar ligeiramente antes das três, portanto, ficarei até ao momento que consiga. Muito obrigada.